Oi pessoal, olha essa geladeira do lixo, tá aqui no meio do lixo das coisas, pessoal, olha só Eu vou pegar essa geladeira pra mim, gente, tô precisando de uma geladeira Eu quero mostrar pra vocês, olha a sujeira dessa geladeira Eu vou pegar essa geladeira do lixo, pra mim que eu tô precisando muito de uma geladeira, pessoal Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como que ela tá, olha ali Nós coloquei um copinho pra testar e ela tá funcionando, gente, olha só, mas tá bem suja Vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Meu pai colocou aqui uma tomada pra gente ver se tá funcionando, tá funcionando Olha isso, as crianças estavam brincando, sujaram tudo de barro Agora eu vou fazer a limpeza, vamos começar a fazer a limpeza aqui Eu tô usando esse sabão aqui, que eu vou deixar esse sabão, essa receitinha desse sabão Também o vídeo, vai ser o próximo vídeo aí, eu vou deixar na descrição desse vídeo Esse sabão, que vai ser maravilhoso pra você limpar a sua geladeira Só vou usar esse lado da buchinha aqui mesmo, tá, pessoal, ó Esse lado da buchinha amarelinho pra mim limpar ela, você não precisa usar o outro lado, não Olha só, pessoal, como já vai limpando, assim, ó Tô passando aqui a buchinha, já vai removendo toda a sujeira Olha só, tá vendo? Ó, isso daqui eu vou tirar em outro vídeo, tá? Ó, vou mostrar pra vocês como que tira isso daqui, que é um adesivo que colocaram aqui Aí depois a gente vai tirar com outro negocinho que eu vou trazer pra vocês depois no outro vídeo Mas eu tô limpando aqui, pessoal, tô gostando bastante que vai limpar E lembrando que a receita desse sabão que eu estou limpando na geladeira Ela vai ficar na descrição desse vídeo pra você assistir o outro vídeo Olha só que sujeira, pessoal Ó, mas olha só como limpa Vocês estão vendo como limpa? Só com esse sabão E ele faz bastante espuma, tá, pessoal? Ela tá bem suja, ela tava abandonada mesmo no lixo, tá? E vai dar pra recuperar essa geladeira aí Eu vou usar essa geladeira E olha só, olha aí, ó Bem sujo, bem encardido, mas a gente vai limpar Só com esse sabãozinho você vai passar a buchinha, ó E depois você vem com um paninho, tá, pessoal? Eu vou jogar um pouco de água, assim, mais pra fora, assim, da geladeira Mas aqui dentro, só assim mesmo, vou passar a buchinha E depois vou passar um paninho, tá? E ela vai ficar bem limpinha, olha aí, ó Já tá limpando, olha aí, faz bastante espuma o sabão, né? Tô mostrando pra vocês que faz bastante espuma Vou tirar a gradezinha aqui, ó Tira a gradezinha Olha aí como aqui ela é, pessoal, tá vendo? Olha só a sujeira Tá bem suja mesmo, bem suja, olha Mas tudo limpa, né? Tudo limpa Então vamos esfregar bem Vocês vão vendo que já vai ficando com outra cara, né, pessoal? Já vai ficando com outra cara, olha aí, ó E você que gosta de vídeo como esse, já se inscreve aqui no meu canal Se você quer ver esse resultado dessa geladeira, fica até o final desse vídeo Compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo com muita gente Se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo Vai vir muita coisa aí no meu canal Mudança Vai vir reforma Vai vir muita coisa, pessoal Eu quero que vocês acompanhem aí Eu vou trazer muita dica de limpeza Muita dica pra você Pra facilitar a sua vida Sua vida de dona de casa, né? Tudo que você quiser limpar Eu vou trazer uma dica bem legal De como você economizar Olha aí, pessoal Olha que sujeira Vou tirar tudo esses Tudo, tudo, tudo A gente vai tirar, ó Pra lavar, ó Eu vou mostrar pra vocês a sujeira que tá ali Olha só, pessoal Olha só Ó a sujeira Bem abandonada mesmo Mas ela tá bem bonitinha, né? Não sei como Uma pessoa jogou essa geladeira no lixo Aí vamos tirar tudo aqui Pra limpar Tem que remover todas as coisinhas pra limpar, né, pessoal? Daí a limpeza fica melhor Você pode esfregar melhor e tudo Mas olha A gente passa o sabão em tudo Esse sabão é maravilhoso Ó, tá tirando tudo Olha só, pessoal Como tira Você já quer ver o resultado dessa geladeira? Vocês querem ver ela na minha casa? Ligada Acompanhe o vídeo até o final Porque se ela ficar bem limpinha Bem bonita Ela vai lá pra minha casa E eu mostro esse vídeo Finalizando lá na minha casa Com essa geladeira, pessoal Será que ela vai funcionar? Será que ela vai ficar bem limpinha? Olha só Aqui eu vou dar um spoilerzinho Pra vocês Pra ver como que tá ficando, pessoal Olha só como tá ficando Eu estou amando Passando um paninho Pra tirar todo o sabão Limpando tudinho Olha só Agora aqui, ó Tá tudo sujo Encardido pelo lado de fora Já tá começando a esfregar aqui Ó, pessoal Do lado aqui Tá saindo bastante sujeira Olha só Tá bem encardida mesmo, tá? Mas é isso aí, ó Olha aí, pessoal Olha só Essa geladeira, pessoal Olha só isso Vocês lembram dessa geladeira Que tava lá no lixo, pessoal? Olha isso Eu quero que vocês acompanhem Os meus vídeos que estão aí no canal Pra vocês saberem Que eu vim lá de Santa Catarina De volta pro Paraná E eu estava sem muita coisa, pessoal De verdade Tô contando a realidade E aí eu vi essa geladeira no lixo E peguei Ela tava toda suja E eu fiz o vídeo inteiro aí Pra vocês acompanhar De como ela ficou Pessoal, ela tá fazendo um barulhinho só, tá? Mas olha só Como ela limpou Eu vou deixar isso daqui aqui Porque eu vou trazer uma dica bem legal Pra vocês ver como que tira isso daqui Como que remove isso daqui Mas eu vou mostrar pra vocês Como ela ficou limpinha Ela estava no lixo Essa geladeira A minha casa ainda tá bem bagunçada Não organizei tudo, tá? Mas eu quero mostrar isso pra vocês Aqui esses detalhes dela É amarelinho mesmo aqui, tá? Então ela é mais antiga Uma geladeira bem antiga Mas olha só, pessoal Como ficou brilhosa Como ela ficou bem branquinha Eu vou mostrar pra vocês aqui Olha só Eu vou mostrar o freezer Não tem nada, tá, pessoal? Alguma coisa ou outra só Só pra mostrar que ficou limpinho Tá funcionando Tá fazendo barulho Olha só Gostei bastante Vou mostrar aqui dentro Tá um pouquinho bagunçado Tem algumas coisinhas aí, ó Mas pra mostrar aqui Eu tô usando mesmo a geladeira Olha isso Olha só como ela limpou a porta Como ficou bem limpinho Tô usando Aqui dentro tá ficando bem geladinho As coisas, tá? Então essa é a minha geladeira Olha a marca dela Aqui da Daco Né? E tá funcionando, viu, pessoal? Tô usando E é isso aí mesmo Não foi só pra fazer o vídeo Mas eu peguei ela pra mim mesmo E estou usando Muito feliz Tá? Ela gela Ela faz gelo Sim Tá aguentando ficar as coisas ali Mais pra frente Sim, vou comprar uma pra mim Mas agora não tem necessidade A gente vai usar essa mesmo, tá? Então se você gostou desse vídeo Desse resultado Se inscreve aqui no meu canal Deixa o seu gostei Compartilha esse vídeo Com muita gente E até o próximo vídeo, gente Eu vou trazer bastante vídeo assim Então se inscreve Pra você não perder nenhum Porque daí vai notificação pra você E deixa o gostei Pra me ajudar aqui no canal Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.